Simbora J.A. Guiá! Alô meu irmãozinho, Alan Lima! São Soares na cabeça, meu irmão! Perto de você, cada vez que eu te olho Meu coração bate sem parar Eu fico cheia de amor Fico louca pra amar Eu já nem sei esconder Eu tremo só de te ver no olhar Mas fiz de não ver você Fiz de não te gostar Fiz de não te gostar Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Nunca adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim A Armandinho e os rubis da princesa Viria de Mestre Emoção Pertinho de você já nem sei esconder Eu tremo só de te ver no olhar Mas fiz de não ver você Fiz de não te gostar 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 Eu não vou mais desistir Só quero estar ao seu lado Do que adianta eu viver assim Sem ter você perto de mim Fiz de não te gostar E fiz de não te gostar Fiz de não te gostar Se liga aí rapaziada É Galera dos fã clubes Viaje nessa emoção Coisas tomou Ali de sítio novo Valeu LN De mais A Armandinho e os rubis da princesa Viaje nessa emoção Baby diz pra mim Por que você tá tão distante Eu sempre te amei E hoje muito mais que antes Eu sei que você sabe Mas falar não me faz mal É que estou sentindo Que você não tá legal Eu já sei de tudo Não tente me envolver Garoto sai da cola Eu tenho mais do que fazer Quero ficar sozinha Estou muito bem assim Garoto pega leve E dá um tempo pra mim Você tá tão estranha Até parece outra pessoa Porque se ainda ontem Tava tudo numa boa O que aconteceu Pra você me tratar assim Só pode ser intriga De quem quer o nosso fim Não se basta de sonso Assuma o que fez Você ficou com ela Boa sorte pra vocês E ela que dizia E ela que dizia ser minha melhor amiga Não demora o meu desejo Não demora Eu tô com medo Nosso amor não tem segredo Simbora, 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 Simbora De, 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 de mais Não tem a menor chance De isso ter acontecido A última vez que a vi Você estava comigo E além do mais É só você que me interessa Vamos falar de amor E esquecer essa conversa Será que dei ouvidos Aqui não devia dar Será que estão querendo Querendo nos separar Melhor ficar esperta E não entrar nessa roubada Vem meu amorzinho Vem pra sua namorada Vem aqui me dar um beijo Vem matar o meu desejo Não demora Eu tô com medo Nosso amor não tem segredo Vem aqui me dar um beijo Vem matar o meu desejo Não demora Eu tô com medo Nosso amor não tem segredo É só o fim, não é galera Simbora, sacode, sacode, balança, balança Valeu galera Estamos gravando O nosso primeiro CD ao vivo E de presente Estamos trazendo também Uma faixa inédita De presente pra você Especialmente Que curte Armandinho e os Rubis E vamos nessa Simbora, simbora, simbora Alô, Prival dos Santos Alô, Eze Adorado Segura, meu compadre É só o filé, galera Me desculpe, meu amor Não quis te machucar Eu não fiz por mal Vamos conversar Aquele sorriso Onde se escondeu Vem, vamos brindar O amor, você e eu Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu Mas não me molhou A estrela da alma Minha estrada clareou Chorar até que é bom Não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal Quanto faz no coração Já é madrugada O galo já cantou Mas só saiu daqui Quando o dia clare Madrugada fria A saudade apertou Hoje eu vou pra casa Nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Você é meu tesouro É muito mais que ouro É minha razão de ser Sereno caiu Mas não me molhou A estrela da alma Minha estrada clareou Chorar até que é bom Não faz vergonha não Mas o sorriso é sinal De paz no coração Já é madrugada O galo já cantou Mas só saiu daqui Quando o dia clare Madrugada fria Madrugada fria A saudade apertou Hoje eu vou pra casa Nos braços do meu amor Nos braços do meu amor Oh, leva eu Oh, leva eu Me leva com você Pra onde você for Oh, leva eu Oh, leva eu Só senti saudade A sua cidade Demais E bora galera Tirando o pé do chão E suando a camisa É só o filé Ao vivo pra você Sabote A armadilha e os rubis Da princesa Viaje Nesta emoção Eu Estou feliz demais Porque te encontrei Desde quando eu te vi Eu me apaixonei Me diz o que fazer Me diz o que fazer Eu faço o que for Pra ganhar você Eu também estou feliz Porque te encontrei Você ficou em mim Desde a primeira vez O amor bateu em mim Feito um vendaval Que me deixou assim Então vem comigo galera Então vem viver comigo Este sonho lindo Vem assim como se fosse Um dia de domingo Vem! Eu vou sim viver contigo Este sonho lindo O meu coração está E viva o nosso amor É uma loucura Da beleza pura Me amarrei E viva o amor E viva o nosso amor É uma loucura Da beleza pura Me amarrei Então vem viver comigo Este sonho lindo Este sonho lindo Vem assim como se fosse Um dia de domingo Um dia de domingo Vem! 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 Eu vou sim viver contigo Este sonho lindo Este sonho lindo E viva o nosso amor É uma loucura É uma loucura Da beleza pura Me amarrei Me amarrei Me amarrei Nesta galera bonita E vamos com mais uma emoção De mais De mais Armandinho e os rupis da princesa Viaje Nesta emoção Sabote Nega, você diz-te por aí E a minha bola Anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você Tá lelé da cuca Nega, a joelho tem que rezar Vou te deixar louca Vou tirar teu sossego Agora eu quero com você dançar Eu vou te mostrar Que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Vou alimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem! É nesse balanço que eu vou Soltar toda a minha emoção É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim E solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim E solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim Se jogue pra cima de mim E vamos embora Nega, você disse por aí Que a minha bola Anda meio murcha Nega, dessa vez entrou errado Acho que você Tá lelé da cuca Nega, eu vou te dar Nega, eu vou te dar Vou te dar um cheiro no pescoço Te fazer subir pelas paredes Te fazer subir pelas paredes Vou apimentar o nosso amor Nega, vem matar a minha sede Vem! Vem! É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim E solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim Pra conquistar meu coração É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração É nesse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Se jogue pra cima de mim E solte a sua emoção Se jogue pra cima de mim Pra conquistar meu coração Sacode, sacode, sacode! Vamos suar essa camisa rapaziada! Tá bonito demais! Armandinho e os rufis da princesa Viaje nesta emoção E vamos viajar nesta emoção Ao vivo pra você De mais, de mais, de mais Linda toda vez que eu te vejo é uma festa Esse teu sorriso Tem um toque especial Vem ficar comigo Quero ser teu namorado Eu e você juntos Não seria nada mal Menino se enxerga Toma a sua linha Pega a sua prancha Vai supar em outro bar Mas toma cuidado Pega a sua ondinha Se a maré tá alta Você pode se afogar Linda chega mas eu vou Te contar um segredo Você me fascina Até no jeito de andar Fico imaginando Você toda cheirosinha Minha maluquinha Eu quero te namorar Chega desse papo Vê se fala sério Tô cabeça feita Você não vai me enrolar Seria bacana Mas eu tô em outra Eu tô de zoeira Mas é só pra variar Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Pra ficar comigo Tem que ser esperto Inteligente E além de saber dançar Tem que ser bonito E educado E se mais um pouco Se quiser me conquistar Isso é fichinha É moleza Tá no papo Além de bonito Eu sou fera Pra dançar Sou o cara certo Para ser seu namorado Minha maluquinha Tô maluco Pra te amar Menino danado Você me conquistou Mas me dá um tempo Eu tenho que me adaptar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Comigo Esse som maneiro Esquece o mundo Vem aqui lambadear Meu amor Essa semana promete Meu amor Só vai dar eu e você Meu amor A gente vai criar asas E vamos viajar Nas asas do Brasil Viajando na mesma emoção Então galera Armandinho e Rubens E é só um fila Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Pra gente sacudir a moçada E vamos embora Armandinho e os rubis da princesa Viagem nesta emoção Ao vivo De tropica muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero Você sério Dono de um sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um recorte total Vou transformar O seu racunho Em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um Se você for mim Mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Eu quero você Eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Uma noção especial Ao meu amigo Isamara do carro de som Arrebenta garoto E viagem nessa emoção Demais, demais, demais Dois A Mandinho E os rupis Da princesa Dias 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 Tem emoção Vamos embora Olha a cara dela Que cara mais lavada Não tá nem aí Ela é debochada Mas a rapaziada Toda quer sentir Sentir o seu prazer Meu Deus Mas que fissura Eu vou pagar pra ver Mas sei que é loucura Ela é princesa É pura sedução Ela até me enlouca E quer meu coração Cuidado espertinha Pra você não dançar Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Pra lá e pra cá Dança e balança a cintura Dança e me leve a loucura Dança e balança a cintura Pra lá e pra cá Dança, balança, cintura Dança, 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 dan É pra lá e pra cá Ah, assim até eu gosto, meu menino Um filé desse aí Ah, sei não E deixa cair Sapateia, mulher feia É brincadeirinha, aí só tem filé Armandinho e os rupis da princesa Viaje nesta emoção Domingo de sol, banho de piscina E bem com a vida, o astral lá em cima Vou realizar minha fantasia Vou te namorar de plena luz do dia O azul do céu, que bonito é Seu conto dourado, um show de mulher Menina bonita, slide de mel Vem vamos fazer, fazer um coquetel Um coquetel Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Abraçando aí Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Te dar o meu amor, amor Acabou Sacode, balança, bonito E vamos embora Essa vai pra todas as suas horas do meu Brasil Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Gosto de você, menina Do seu jeito encantador Sua voz me alucina Seu olhar me perdiçou Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 My grace I love you Susana 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 My grace I love you O teu jeito me fascina E o teu corpo me abrai E o teu corpo me abrai Esse teu jeito de felina Me seduz, me satisfaz Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 My grace I love you Susana 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 My grace I love you Viagem nessa emoção Ao vivo Ah, montinho E os rubis da princesa Viagem nessa emoção Ah, como eu amo você Quero sentir seu prazer Susana 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 My grace I love you Susana 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 My grace I love you Susana 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 My grace I love you Susana 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 My grace I love you Oh Legenda por Sônia Ruberti